Olá, o trabalho que eu venho trazer hoje pra vocês é esta moldura feita de papel cartão. Vejam agora o passo a passo. Vamos começar medindo aqui, olha só, 2 cm, a largura de 2 cm daqui da margem. Marcar em outro lugar. Passar a regra. Um centímetro. Passar a regra novamente. Aí vou repetir o mesmo processo. Uma faixa de 2 cm. Ok, duas faixas de 2 cm e duas faixas de 1 cm cada uma. Aqui, gente, no meio, vou fazer uma faixa de 12 cm, medindo daqui da última. Aí, agora, aqui, a gente vai repetir esse mesmo processo, tá? Começando da de 1 cm. Depois, 2 cm, 1 cm, 2 cm. Agora, vou fazer esse mesmo processo aqui nas laterais, de um lado e do outro. Aqui, gente, a largura, olha, lembra que eu coloquei 12 cm, tá? Eu vou fazer com um comprimento de 15 cm. E vou fazer a mesma coisa aqui dos lados. Agora, nós vamos cortar. Será que a gente vai tirar, olha, esses cantos aqui fora? Ok, tiramos todos os cantos. Aí, aqui, agora, olha só, lembra que isso aqui tem a largura de 2 cm, então, vou marcar 2 cm aqui pra dentro. Perdão, é nessa outra aqui, vou marcar 2 cm, tá? De um lado, do outro, aqui do mesmo jeito. Fazer isso aqui dos dois lados. Aqui, agora, olha, eu venho daqui dessa segunda linha aqui, olha, tem a primeira, a segunda linha e vou passar, olha, uma reta. Aí, vou agora e retiro esse pedaço aqui. Faço do mesmo jeito do outro lado. Olha só, depois de tudo riscado, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos reforçar essa linha aqui, tá? Pra que fique uma marca no papel, pra quando eu dobrar, tá? É, fica mais fácil, pra ficar mais fácil. Então, olha, eu coloco a régua e vou passando a caneta por cima do risco. Colocando um pouco de força. Ok, depois dos riscos todos reforçados, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos dobrar agora, olha, aonde tem cada risquinho desse aqui, olha, tá? Nós vamos dobrar. Ok, já fizemos todas as dobras, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos, olha, dobrou uma vez, dobra novamente e coloca a parte aqui pra dentro, tá? Vamos fazer isso dos dois lados, ó. Dobrou, colocou a parte pra dentro. Que agora, olha só, nós vamos enfiar, olha, essa parte aqui por baixo, tá? Encaixando aqui, olha, essa lateral aqui nessa abertura. Viu? Já encaixou. Vamos fazer do mesmo jeito, olha só, do outro lado. Nós já estamos com o nosso moldura do nosso quadro pronta. Viu, gente? O quanto que é rápido você fazer a moldura. Olha só, eu escolhi uma foto de uma orquídea, tá, gente? Imprimir. Mas você pode estar escolhendo a imagem que você preferir. Aí, aqui agora, olha só, vou só colocar essa imagem aqui dentro. Pronto, nós estamos com o quadro prontinho. Agora, pra colocar ele na parede, eu pego uma fita dupla face. Coloca na parede, no local que a gente quer. Pronto, já estamos com o nosso quadro pronto. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse trabalho, tá? Que tento reproduzir na casa de vocês, tá? Pra enfeitar um quarto, uma sala, tá? Até mesmo uma festinha que você for fazer, tá? Colocar na decoração. Eu escolhi esse papel cartão vermelho, mas você pode escolher a cor que você gostar, tá? Que você preferir. Gente, não sai desse vídeo, tá? Sem dar uma curtida. Sem se inscrever no meu canal, tá bom? E muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.